O Cruzeiro é mesmo o bicho papão da Supercopa da Libertadores, que reúne os times campeões sul-americanos em todos os tempos. Em cinco anos de torneio, a equipe mineira foi campeã duas vezes e vice uma vez. O bicampeonato ficou praticamente definido com uma goleada histórica sobre o Racing da Argentina. 4 a 0 para delírio da torcida que lotava o Mineirão. Para fechar o placar, um golaço de Marco Antônio Boiadeiro. O domínio de bola, o drible e o chute de canhota aniquilaram o time argentino. Na partida de volta em Buenos Aires, o Cruzeiro podia perder por até 3 a 0. Perdeu por 1 a 0 e ficou com o título no saldo de gols. Mais uma grande torcida do futebol brasileiro. Com a vitória na Supercopa, o Cruzeiro garantiu o direito de disputar a final da Recopa Sul-Americana de Clubes contra o São Paulo, campeão da Libertadores. Com a vitória na Supercopa. Com a vitória na Supercopa.